Obrigada. Vocês sabiam que em Nova Iorque existem cerca de 170 nacionalidades diferentes? Vocês sabiam que nas Torres Gêmeas morreram pessoas naquele ataque de praticamente 100 nacionalidades diferentes? Isso sempre me tocou. Essas coisas sempre me tocaram. E me lembra muito do entusiasmo do meu pai em relação aos Estados Unidos. Meu pai é um cara pobre. Nasceu em um lugar muito humilde no interior do Rio Grande do Sul. Fez uma faculdade com muita dificuldade. E foi fisgado pelo soft power. O que é o soft power? É o poder de influenciar a cultura de outros países. E ele foi influenciado pela cultura americana, por intermédio do cinema naquela época. Aí, lá em 1970, ele teve mais uma oportunidade do governo americano. E esse governo americano o levou para os Estados Unidos. E ele ficou maravilhado com o que ele viu. Aí, quando eu cresci, não cresci tanto, vocês veem que eu não sou tão alto assim, mas, de uma certa forma, eu cresci. Enquanto eu crescia, meu pai me dizia, meu filho, você tem que ir para a América. Aí, claro, ele teve uma carreira brilhante. Foi aniversário dele ontem, eu fiz um post no Facebook que emocionou ele e os amigos, dizendo que aquele homem que nasceu em um lugar tão pobre, trabalhou com presidentes no governo brasileiro, viajou o mundo, e eu já me lembro dele indo para o Uzbequistão, Rússia, Paris, Lima. Aquele homem sensacional. Mas aquele homem me levou para os Estados Unidos quando eu tinha 12 anos. E ele me levou e me mostrou um pouco do entusiasmo dele pela América. E eu não entendia direito aquilo. Eu queria fazer intercâmbio na Nova Zelândia, e ele falou, não, você vai para os Estados Unidos. E eu briguei com ele, a gente teve uma briga feia por causa disso, mas eu acabei indo para os Estados Unidos. Sorte minha. Conheci uma família maravilhosa, conheci pessoas fantásticas, e comecei a conhecer mais sobre os Estados Unidos estudando lá. E isso começou a me mudar. E eu não sabia o que tinha nos Estados Unidos que mexia tanto comigo. Eu sempre fui uma pessoa que gostava da política desde criança. Sempre foi aquilo que me moveu. E é com isso que eu trabalho hoje. Porque eu acreditei nos meus sonhos, como eles falaram aqui também. Mas o que que acontece? Aconteceu que, anos depois, quando eu já trabalhava profissionalmente com política em campanhas eleitorais, quando eu trabalhava na campanha presidencial americana de 2008, que nós perdemos e, quando a gente perde, a gente aprende muito, um ex-assessor do Reagan me falou o seguinte, Márcio, eu te sinto tão americano. Aí eu falei, não, mas eu não sou americano, eu sou brasileiro. Aí ele falou, você sabe o que o presidente Reagan dizia? Dizia que este país é muito menos um território e muito mais uma ideia. E isso me tocou. E eu descobri por que a política americana me instigava tanto. Porque as 170 nacionalidades que você tem lá em Nova York, todas essas pessoas vão pra lá não só pela oportunidade, elas vão por um outro motivo. E aí eu entro numa outra história. Eu tive, além dos Estados Unidos, oportunidades de trabalho profissionais em outros países também, especialmente na Europa. Eu trabalhei com o ex-presidente da Espanha, eu fui assessor do ex-presidente da França, eu trabalhei no Instituto de um Prêmio Nobel da Áustria. E, quando eu viajei pra Hungria, que fica ali do lado da Áustria, eles me contaram uma história de um pai que, logo depois, da invasão soviética na Hungria, ele saiu caminhando em direção à Áustria com seu filho e dizia, filho, nós estamos indo pra casa. Aí o filho dizia, mas papai, a casa está lá atrás, Budapeste está lá atrás. Aí ele falou, não, meu filho, nós estamos indo para a América. O que é a América? A América é a junção de pessoas de diversas nacionalidades que acreditam num conjunto de valores e ideias. E o que foi atacado no 11 de setembro foi este conjunto de valores e ideias, que hoje trazem muito dos benefícios que nós vivemos na nossa sociedade ocidental. Você pode ser contra ou a favor do sistema de cotas, mas isso nasceu nos Estados Unidos. Você pode ser contra ou a favor de uma série de coisas, mas elas nasceram nos Estados Unidos. Quando passou agora na Suprema Corte o casamento gay nos Estados Unidos, muitos falaram, ah, mas em outros países já existe. Mas simplesmente o fato disso acontecer lá tem um impacto irradiador no mundo inteiro. Ou seja, aquela sociedade que tem aquele conjunto de valores era aquilo que tinha me seduzido. E eu descobri, pelo aquele assessor do presidente Reagan, que eu me sentia assim, de certa forma, americano, porque eu era uma pessoa que acreditava na democracia, que acreditava na igualdade de oportunidades, que acreditava nos valores que fundaram os Estados Unidos. Anos depois eu voltei, tenho várias experiências lá, e fui morar em Washington. Nos últimos dois anos eu morei lá, eu acabei de voltar de lá. E em Washington, que é uma cidade que é um museu a céu aberto, se vocês visitarem Washington, muitos já visitaram, Washington é como visitar Roma em funcionamento no seu ápice. Nós estamos vendo a sede do grande país que hoje influencia a maior parte do mundo em funcionamento. E um dos lugares que eu mais gosto de ir a Washington é o memorial do Thomas Jefferson. Ele é o meu founding father preferido. Eu acho ele uma pessoa iluminada de uma forma que eu simplesmente nunca mais vi uma outra pessoa. E eu vou sempre ao Jefferson Memorial, e eu sento lá quando eu tenho que tomar alguma decisão na minha vida profissional, afetiva. Eu sento lá e penso. E eu descobri nos escritos dos pais que fundaram os Estados Unidos, George Washington, John Adams, Alexander Hamilton, Thomas Jefferson, John Jay e tantos outros, Benjamin Franklin, eu descobri que aqueles eram pessoas revolucionárias. Por que aquelas eram pessoas revolucionárias? Porque elas acreditavam em ideias. E o que são essas ideias que os Estados Unidos trouxeram nesse sentido? Todas aquelas pessoas eram pessoas, os founding fathers eram ricos, eles tinham uma vida profissional estável, eles tinham uma vida que não precisava de nenhuma outra adversidade. e eles poderiam perder tudo. Mas eles preferiram montar um país que se baseava em algo de diferente de tudo que vivia no mundo naquela época. Um país novo, baseado em valores da igualdade, baseado em valores da liberdade, baseado em valores que no mundo inteiro aquilo não existia. Algumas daquelas pessoas, como o próprio Jefferson, Franklin, tinham ido à França e tinham bebido isso na Revolução Francesa. Mas a França mesmo não conseguiu implementar isso. Eles trouxeram isso para os Estados Unidos e formaram o país. E este conjunto de ideias vive até hoje. Por isso eu sou muito grato a Fulbright, por isso eu sou muito grato a todos os programas, por isso eu sou muito grato ao meu pai. Em 1992 eu fui fazer intercâmbio na Califórnia, me formei no segundo grau lá. Em 2000 eu voltei para Harvard para também estudar. Profissionalmente eu voltei em 2008 para trabalhar em uma campanha presidencial. Em 2014 eu voltei para um instituto para estudar, do qual eu sou diretor hoje, em Washington. Ou seja, se você quer trabalhar, se você tem um objetivo, se você acredita nesse conjunto de ideias, a América é um lugar que vai te abraçar. E isso é uma coisa muito importante de nós entendermos. Isso faz parte do que representa o país. E estes são os valores que nós carregamos em toda a nossa sociedade ocidental. Então isso é muito importante para a gente conseguir estabelecer as mudanças que nós achamos importantes no nosso país. Depois disso, eu já vivi no Brasil várias vezes, eu já vivi em outros países, mas eu carrego dentro de mim essa certeza. Eu carrego dentro de mim a certeza de que eu estou do lado certo, que eu estou do lado da liberdade, que eu estou do lado da democracia, que eu estou do lado da igualdade de oportunidades, que eu estou da igualdade das mudanças que moldaram o mundo e a economia da maneira que a gente vê hoje. E isso é muito importante. E o Brasil faz muito parte dessa história dos Estados Unidos, porque grande parte dessas pessoas que fazem a sociedade americana são brasileiros. Por exemplo, vocês sabem que nos Estados Unidos existe uma forte influência judaica. a primeira sinagoga de Nova Iorque foi fundada por pernambucanos. E é uma sociedade diversa, é uma sociedade aberta e faz parte de tudo que a gente vive. Então, se vocês têm essa oportunidade, se vocês têm esse desejo dentro de vocês, eu sugiro que vocês conheçam, eu sugiro que vocês façam parte dos programas, porque eu tenho certeza que esses programas mudam a nossa vida, mudam a nossa forma de ver o mundo, muda, no fundo, quem nós somos. Ou não muda, faz a gente descobrir quem a gente é. E descobrindo quem a gente é, a gente pode perseguir os nossos sonhos e ir atrás das oportunidades certas. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos